O Ponteio da Viola São pessoas daqui mesmo, copiando a tradição No Ponteio da Viola vai a minha opinião Nossa música raízes, a cultura da nação Craidores da origem cheia a televisão Sobe no palco e rebola o microfone na mão E as páginas bonitas estão pondo no caixão O Ponteio da Viola vai a minha opinião E vem pregando mentira, este é o sertanejão No espaço dos cantores enfiaram o microfone Isso para mim não passa, foi uma falsa enganação O que os cantores criaram, também meteram a mão No Ponteio da Viola vai a minha opinião Essa doença contagiosa, epidemia de campo Não merece estar pisando na pureza de juizão Deixar numa obra frio é falta de educação Pra criar não tem talento, só fazem destruição No Ponteio da Viola vai a minha opinião Hoje em nosso país, ter valor não é o bom Valor vai a quem não tem, chegou a uma conclusão Também vai chegar o dia, também vai chegar o dia E tem ninguém por razão Ao vir moda sertaneja, vamos ficar na ilusão No Ponteio da Viola, dei a minha opinião